Oi meus amores, tudo bom meus lindonas? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de recebidos da nova parceira aqui do canal, que é a loja Shen, gente é uma loja lá da China e que lá tem diversas e diversas peças, uma mais linda que a outra tem bolsa, tem sapato, tem roupa e mais uma vez, né, eu pude escolher umas pecinhas lá no site e eu trouxe pra mostrar pra vocês e eu espero muito que vocês gostem, né então, antes de tudo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal e bora lá conferir o vídeo ó, vem num pacote super fofo, olha que lindinho, gente, escrito shape, desenho de sapato, sainha, roupinha assim, e dentro, eles são bem caprichosos, ó, vem tudo assim, num pacotinho lacrado com o nome deles é aqueles pacotinhos que abrem assim, sabe, ó, tem esses negocinhos então, eu vou começar a mostrar as peças pra vocês e eu vou deixar foto e vídeo passando aí do look montado, gente porque fica muito, muito lindo no corpo e, gente, eu amei, amei todas as peças, suspeita falar, né mas eu amei todas, veste muito bem, é bem do jeito que tá no site mesmo porque tem coisas que você compra no site que quando chega, você fala opa, não era assim que eu vi então, esse não, é bem do jeito que você vê no site dá super certo, vem certinho uma coisa que eu gostei muito também do site da Shein é que lá, os tamanhos dão certo, sabe geralmente eu uso PM, eu peguei M, todas as peças eu peguei M né, porque se ficar maior, a gente pode apertar porque se ficar pequeno, não tem nem o que fazer, né então, todos eu peguei M e deu super certo, gente ficou muito bom no corpo, o caimento, o tamanho, deu super ok então, vou começar a mostrar as peças pra vocês eu espero que vocês gostem também e vamos que vamos a primeira peça é essa blusinha, gente maravilhoso ela tem essa manga bem grandona, a manga dela, ó com paitez, olha que bonita, gente ela é forrada, pra não pinicar, sabe então, ela vem com esse forrinho aqui que fica super confortável, não pinica e tem esses cílios, né esses olhos aqui na frente que tem o olhinho aberto e o olhinho fechado veste muito bem eu também peguei tamanho M vestiu muito bem no corpo, o caimento o tecido, assim, sabe muito gostoso o material é spandex, poliéster e cotton, gente por isso que é um tecidinho tão gostoso e, gente, veste muito bem é linda e eu amei vou deixar um tecidinho passando aí pra vocês dela vestida no corpo tchau, tchau, tchau A próxima peça é esse vestido longo, ele é bem diferente, bem bonito, deixa eu abrir ele aqui pra vocês, ó, ele é longo assim, ele tem um zíper aqui na frente, olha, ele tem um zíperzinho que ele abre, eu achei que o zíper era pra trás, né? Coloquei, a gola ficou aqui em cima, falei, não, mas tá errado esse negócio, foi vendo aí que ele tava errado mesmo, eu coloquei ele invertido, ó, ele é longo assim, ele tem esse punho mais fechadinho com o botãozinho atrás, ó, bem bonitinho, e na barra dele também tem flores, gente, tá usando muito vestido assim, né? Ó, na barra dele também tem flores, e fica lindo no corpo, eu coloquei ele com um cinto, né, pra dar uma diferenciada, um cintinho aqui, gente, ficou tão lindo, muito lindo mesmo, vou deixar também um takezinho aí passando pra vocês. Tchau, tchau, tchau. O próximo, a próxima peça é outro vestido, gente, eu sou suspeita a falar porque eu amo vestido, amo demais vestido, o que eu tenho mais no lugar da roupa é vestido, e claro, né, eu peguei mais um. Gente, esse daqui, ó, ele é lindo, maravilhoso, como eu disse, todos são tamanho M, deixa eu ver se eu acho primeiro qual que é o tecido dele, eu sou péssima com tecido, não sei o nome de tecido nenhum. Ele é espandex com poliéster, 95% ele é poliéster e 5% de espandex, então ele é um tecido que ele estica, né, e ele, pelo fato dele esticar, ele mexe muito bem no corpo, então ele é assim, ó, deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Ó, ele é curto na frente e mais longo atrás, gente, ó, vocês conseguem ver? Gente, maravilhoso, maravilhoso, ele vem com essa fita aqui pra amarrar, aqui tem um, tipo, uma linhazinha, ó, pra auxiliar a fita ficar aqui. E, gente, veste muito bem no corpo, a manguinha é tipo uma manguinha 3 quartos, e eu também, né, fiz foto e deixei um takezinho aí pra vocês verem. Tchau, tchau. A próxima peça, gente, eu, quando eu vi no site, eu falei, eu quero, eu quero essa peça, e é, gente, olha que jaquetinha mais linda. Ela é tipo de plush, segue o tecido, sabe, é uma camurça, não sei dizer muito bem, já vejo qual que é o tecido. E ela tem zíper no ombro, ó, um zíperzinho aqui no ombro, tem um zíperzinho falso aqui do ladinho, e na frente também tem zíper, e tem esses bolsinhos falsos aqui também, ó. E tem esses zíperzinho, ela dá tanto pra usar aberta, aqui se ela tem a golinha assim, ó. Então, ela dá tanto pra usar aberta assim, né, deixa eu abrir aqui, gente, peraí. Ó, dá pra usar abertinho assim, sabe? Ou fechadinha, quando tiver bem frio, ou toda aberta, ó. Ela é um tecidinho que dá caimento, então você consegue usar de várias formas, e eu amei. Tamanho M também, igual eu falei pra vocês. E o tecido dela é... Poliéster com espandex, e tem um outro nome aqui, que eu não sei dizer muito bem, mas deve ser porque ela é meio peludinha assim, né? Gente, maravilhosa o tecido, veste super bem no corpo, eu amei, amei mesmo. E claro, fiz fotos, deixa eu ir passando pra vocês. Tchau, tchau. E claro, a Shein, ela disponibilizou cupons de desconto para as minhas lindonas. Então vocês têm 10% de desconto em compras acima de R$240,00. Então, gente, lá tem muita coisa, com R$240,00 vocês compram muita coisa, vocês não tem noção de quanto vocês compram de coisas no site. Vou deixar o cupom aqui na tela pra vocês, vou deixar no box de informação aqui embaixo também. E vale a pena passar lá no site pra conferir, gente, porque tem peças incríveis, com preço super acessível. Se vocês verem as peças de lá, vocês vão amar. Vocês já viram, né, algumas aqui, mas tem muita roupa linda lá, muita roupa linda mesmo. E é isso, meus amores. Mais looks da China, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui embaixo no canal. Se você ainda não é inscrito, gente, se inscreve, clica no gostei, comenta aqui embaixo pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e receber sempre os vídeos novos aí nas notificações de vocês. É isso, um grande beijo, fique com Deus e tchau.